E aí 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 Você quer cuidar disso Jedi eu tô nele Ele vai matar todo mundo Não vai vencer a gente Vai lá pegar ele Pra trás eu cuido disso Vamos 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 Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica no chão. Aqui. Outro estimulante. Se ele está vindo ou não, não é nosso trabalho questionar as ordens do Império. Está impedido, Star Trooper. Feito. Entendido. E se ele não vier, pelo menos a gente vai se ver mais um dia, não é? Um inimigo. Inimigo ferido. Ele está desviando rápido. Eu peguei ele. Parte para o ataque. BD, preciso de ajuda. Avança. Avança. Tchau, tchau. 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 Era uma oferenda ao sábio enterrado aqui. Era considerada preciosa na época. Preciso de ajuda. Tchau. 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 Preciso de ajuda. 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 Muito bom. Preciso de ajuda. 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 Preciso de ajuda.